Estão assistindo a este jogo 1.614 espectadores, público pagante 1.057, menores credenciados 557. Penetração do São Paulo, aí está o gol de Pedro Rocha. Boa penetração de Pedro Rocha, atirando o rasteiro no canto de Sérgio do Juventus. Aos 30 minutos do período complementar, agora em Pacaembu, São Paulo 1, Juventus 0. Descanteio cobrado, Guarce, borde de Arlindo, Adinam, boa chance, bola bateu em Samuel, excelente chance, aí está o gol! Gol do Juventus Luiz Antônio, quando eram decorridos 33 minutos de partida do período complementar. Agora em Pacaembu, Juventus 1, São Paulo Futebol Clube 1.